Olá, meus amigos, minhas amigas, boa noite, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece ainda, pra quem tá chegando agora, meu nome é Veruza Figueiredo, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal. Olha só, pessoal, atraso no INSS acumula 900 mil pedidos parados. 900 mil pedidos de benefício está aí parado. Olha só, o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, está realizando as alterações em seu sistema para que a realização de concessão de benefícios sejam feitas segundo as novas regras que foram implantadas no mês de novembro. Essas mudanças resultaram em atrasos no INSS, com cerca de 900 mil pedidos de benefícios que já estão parados. Olha só. A reforma da Previdência foi aprovada no dia 12 de novembro e entrou em vigor no dia 13, dia seguinte. Nessa reforma foram alteradas as regras para se aposentar e para obter pensões e auxílios. Com essas mudanças, a análise desses benefícios está parada até que o sistema se atualize por completo. Isso também afeta os beneficiários que atingiram os novos requisitos, como por idade e tempo de contribuição para realizar o pedido de benefício de aposentadoria. De acordo com o órgão, os atrasos do INSS são provisórios, já que a instituição tem trabalhado na modernização dos seus programas e está em fase avançada do sistema. Essa atualização não irá afetar os benefícios que já atingiram a exigência para realizar pedido de benefício antes da reforma ser colocado em prática. No caso, está parado apenas aqueles que deram entrada já depois do dia 13 de novembro. Os que deram entrada antes do dia 13 de novembro está aí sendo feito normalmente, está sendo analisado normalmente, certo? Os trabalhadores que utilizaram as regras antigas terão seus benefícios analisados normalmente, porém, essa análise terá um atraso. Atualização, ou atualmente, milhares de pedidos de aposentadoria estão pendentes para serem filtrados pelo INSS. Mesmo que tenha sido realizado antes da reforma entrar em vigor, isso pode acontecer por diversos motivos. De acordo com o órgão, os cálculos são feitos por um sistema e não pelos funcionários. E essa atualização é uma das causas do atraso. Por lei, o órgão tem um prazo de até 45 dias para cumprir a análise de um pedido de benefício, porém, esse prazo hoje é de 59 dias no mínimo. O Instituto explicou que os ajustes vêm sendo feitos em conjunto com a ajuda da Secretaria da Previdência Social e o Dataprev. Até mesmo o simulador, que é disponibilizado para trabalhadores no aplicativo INSS, também está sendo atualizado para fazer as contas de acordo com as novas regras. Então, aí, já está parado cerca de 900 mil benefícios, por conta da atualização do sistema do INSS para começar a trabalhar com as novas regras da reforma da Previdência que passou a valer depois do dia 13 de novembro. Então, se já estava demorando, imagina agora. Eles dizem que está levando apenas 59 dias para a resposta do INSS. Mas, sabemos que, na maioria das vezes, não é verdade. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção. Um beijo enorme e que Deus abençoe grandemente aí a sua vida. Tchau, tchau.